Mas a verdade é que eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentiras Te negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer E aí